Bom, nós estamos trabalhando primeiro no sentido de localizá-lo, né? Estamos encontrando certas dificuldades porque ele possui vários endereços na cidade de Piracicaba, endereços fora da cidade de Piracicaba, então o nosso trabalho agora é no intuito de localizar o autor. Junto com isso, com essa tentativa de localização, a gente trabalha para reunir o máximo de elementos de provas para terminar esse inquérito rápido, para oferecer para a justiça para que a prisão temporária seja convertida em preventiva e ele responda a esse crime cruel que ele praticou. Ontem nós trabalhamos no intuito de tentar ainda prendê-lo em flagrante. Como não foi possível, enquanto as equipes procuravam por ele nos endereços, nós aqui na DDM trabalhamos pedindo, representando ao juiz pela prisão temporária dele, tá? A prisão temporária não quer dizer que é uma prisão que vai ter fim e depois o mandado de prisão dele vai ser evaporado, não. A prisão temporária é uma prisão da investigação. Então, num primeiro momento, a gente pede a prisão temporária que já foi decretada ontem mesmo, né? Pelo juiz aqui do júri, por volta das oito da noite. Esse mandado de prisão, ele está em aberto. A polícia civil vai trabalhar agora para terminar esse inquérito, tentar esclarecer a motivação e tentar fortalecer aí o conjunto probatório, oferecer isso para o Ministério Público, junto com a pedida de prisão preventiva. Nós estamos trabalhando agora também para levantar essas hipóteses, porque ele estava hospedado nesse hotel específico desde o dia 17, mas temos informação que antes ele estava em outro hotel. Nós temos o conhecimento de que esse indivíduo, ele é envolvido com outros crimes, como estelionato e outras fraudes. Então, o próprio pessoal do hotel, ele informou que estava lá, porque a casa estava em reforma. Mas nós também trabalhamos com a hipótese de que talvez ele estivesse aí tentando se esconder de alguém, tentando fugir de alguma coisa, porque era muito tempo já pernoitando. Leva a gente, o que nos dá a entender é o seguinte, que ele praticou o crime, deixou a vítima incomunicável no quarto, arrancou o fio do telefone, deixou a vítima incomunicável, desceu até a portaria, falou para os funcionários que a vítima não queria ser incomodada, pois não estava passando bem. De lá ele foi a pé no escritório desse advogado, para tentar ver o que seria melhor no momento, que foi o momento em que o advogado, na frente dele, fez o contato com a gente para tentar que ele disse, O que nós vamos levantar agora? A motivação dos feminicídios, o feminicídio é um crime praticado contra a mulher, por razão do sexo feminino, ou seja, a mulher ela é morta justamente por ser mulher, é o ciúmes, é a posse, é o controle, então agora nós estamos tentando levantar a motivação do crime. Já ouvimos o ex-marido da vítima, já temos o perfil de um homem ciumento, que controlava a vida dessa vítima, mas nós não temos como dizer, por exemplo, se foi premeditado, se foi no momento de uma discussão, como se deu o fato. O que nós sabemos é que ontem o fato aconteceu por volta do meio-dia, e que as primeiras pessoas que tomaram conhecimento do fato foram os policiais civis, que chegaram no local. Nenhum hotel tinha conhecimento de que a mulher estava morta no quarto. Esse tipo de informação a gente não costuma divulgar, você mesmo tem conhecimento, mas nós estamos com várias denúncias que nós estamos checando, as informações estão chegando a todo momento. Até colocamos a delegacia e os canais de denúncia à disposição para quem souber ou tiver alguma informação a mais no paradeiro desse investigado.